pessoal procurando fornecedor modo evangélico olha só o contato é esse aqui da look by girl é fabricante é fornecedor aqui da cidade fortaleza são os vestidos na alfa e ataria 58 reais qualquer um deles tamanho único veste o 42 olha só o detalhe da peça gente show de bola gente olha o cinto o acabamento é top pessoal é forradinho na parte de cima então 58 reais qualquer um deles detalhe na plissada olha só o mínimo de peça para tragar 10 peças excursão aéreo correio ou deixa eu mostrar aqui a parte da costa aqui para vocês terem uma idéia geralmente vocês pedem para mostrar a costa aqui gente a look by girl ela se encontra aqui na cidade fortaleza fica ali na baturité o contato é esse aqui o número do contato falar direto com ele é termine de peça para tragar a excursão é até 6 peças pessoal 6 peças já estrega excursão aéreo correio garantindo qualidade a qualidade achou e aqui pessoal se encaixa na moda evangélica top que lindo tem esse esse mostra esse aí o velho esse aí olha só pessoal são muitos não tu tem o que é de modelo mínimo pessoal uns 15 modelos todos eles acompanham cinto todos eles acompanham cinto olha só eita não achou de bola não esquece falar aqui que tá na moda com o zé filho contato é esse aqui ó look by girl tá ali o arroba e o telefone aqui do hélio mínimo de 10 peças para tragar excursão aéreo correio ou você da região metropolitana pode comprar também um abraço pessoal fica com deus e até o próximo vídeo tchau tchau